Fala galera, curte o canal Dicas de Pescas, agradecer o inúmero dos e-mails com dúvidas e eu estou aqui para esclarecer mais umas. O pessoal está pedindo muito aí, o pescador iniciante, como é que faz para ver a alma da vara, ou seja, a espinha da vara. Quando a gente vai comprar varas customizadas, elas já vêm com o lado certo e quando você faz a compra em lojas, a gente tem que prestar muita atenção para não sair comprando vara à toa. Então, vamos lá que eu vou mostrar para vocês como é que vocês vão ver esse pequeno detalhe. Bora aí! Bom galera, quando a gente vai em uma loja para comprar uma vara, muita gente vai comprando por impulso, aquela vara bonita, coisa e tal, às vezes é a especificação que a gente quer, mas esquece de um detalhe. Quando a gente precisa de um arremesso de precisão ou então não perder essa vara em uma fisgada, é importante conhecer a posição da alma da vara. É o que eu vou mostrar para vocês agora. Uma compra que eu fiz errada há muito tempo atrás, quando eu comecei, foi no caso essa vara aqui, mas eu uso com consciência, eu sei como usar ela para não ter esse problema. É uma vara para carretilha, como vocês podem ver, está vendo? Uma vara para carretilha, e qual que é o detalhe? Quando você vai buscar a alma da vara, a carretilha, o reel seat, que é isso aqui, o prendedor da carretilha, como é chamado, o fixador, o gatilho, ele tem que ficar sempre voltado para baixo. No caso do molinete, que o prendedor dele fica para baixo, está aqui, então essa parte tem que se mostrar para baixo na hora que você for fazer esse teste que eu vou te mostrar para na hora de você comprar a sua vara não cair mais em problemas aí com a vara, tá? Então é o seguinte, na loja você vai pegar a sua vara, você vai escolher, você vai ver a especificação da vara, tá? Eu vou dar um jeito aqui de mostrar para vocês aqui. Esta está com defeito, tá? Ela não foi alinhada, ok? Então, vou mostrar aqui, você vai pegar com uma mão aqui assim, ó, tá? Quase perto aqui da ponteira, e a outra mão mais afastada aqui, ó, aqui assim, ok? Você vai fazer o quê? Uma envergadura, assim mesmo, na loja. Olha só como é que o reel seat posicionou-se, dá para ver aí? O reel seat, ele está de lado, ele não está na posição que deveria que seria assim, assim, ó, assim eu estou segurando com o meu dedo, estou segurando aqui no passador para você ver como está errado. E se eu soltar, ó, a alma da minha vara, ela está totalmente errada, teria que desmontar e refazer, ok? Mas, como eu já descobri o defeito, eu vinha que no arremesso que eu vinha fazendo de precisão ou por cima, a vara não estava muito boa. Além disso, poderia quebrar. Então, o que eu faço? Como eu sei que ela vira para um tal lugar, na hora da fisgada, eu torço a minha mão, né, infelizmente tem que fazer isso, na posição que ela fica com a alma correta para não acabar perdendo ou quebrando a vara. Então, eu trabalho com ela na posição inversa para poder trabalhar direitinho. O molinete também tem que ver, para ele ficar a mesma coisa. A mesma coisa eu digo, se for uma vara de duas partes, monte a vara de duas partes na hora, lá, ou se estiver montada, você vê que está montada. Verifica se ela está alinhada, né, colocando no olho e tal. Está certinha? Executa o teste. Agora, eu vou mostrar uma vara que não tem esse problema, tá? Essa aqui é uma vara que eu tenho para pincho, tá? Está desfocando, agora voltou. E eu vou fazer o mesmo teste para vocês verem, tá? Eu vou pegar aqui na ponta dela, mais aqui para cima, tá? Porque é uma vara um pouco maior, deve dar um pouco de dificuldade para vocês verem. Mas, ó, vocês estão vendo que eu não estou me mexendo e vou jogar aí na sua frente, ó. Olha só. O Hill City, perfeito. Por quê? Porque eu soube escolher a vara, tá? Pode ver o Hill City está virado para baixo, certo? A carretilha fica em cima. O, onde é o pistol grip, né, que a gente fala, né, virado para baixo, né, o gatilho, onde você coloca o dedo, né, se fosse uma vara de molinete, né, aí seria o grifício virado ao contrário, tá? Então, pode ver, ó, ela fica perfeita. Por quê? Quando eu fui adquirir a vara, eu já tinha conhecimento na época e não tive mais problema com isso, tá? Então, essa vara aqui, ela está correta, tá? Por ser uma vara fabricada em série, que é o que a gente fala, uma vara fabricada em série, ela está alinhada, está perfeita, não vou ter problema com esta vara. Então, é assim, se você quiser, você não tem condições de comprar uma vara ou mandar fazer uma vara customizada, que você com certeza não vai ter um problema, tem várias pessoas profissionais do mercado que fazem varas customizadas de grande porte, assim, especialmente para você, pescador, e tiver que comprar uma vara numa loja, então, segue essa regra, que com certeza você não vai ter problema com uma alma de vara, tá? Com quebra, ou você está fazendo um arremesso, aí acha que é um problema de linha, é um problema de carretilha, e no fim, às vezes até a vara que não foi montada corretamente, ok? Bom, galera, essa é a dica de hoje, tá? Eu espero que tenham gostado, espero ter ajudado alguém aí, tá? Que está com esse problema, já pode até chegar aí na sua garagem, ou dentro do seu quarto, aí dá uma olhadinha nas varas que vocês têm aí, e tire a sua dúvida aí se você está com a vara com um problema aí de alma, né, de espinha, né, ela não foi projetada corretamente. Então, está aí a minha dica, tá? Não se esqueça de se inscrever no canal, dá aquele joinha para outros pescadores também verem essa dica aqui, tá? Dá uma olhadinha no nosso blog, rivaldoribas.blogspot.com.br, com mais informações. Veja a nossa página no Facebook, dá uma curtida aí, né? E também o grupo que tem lá no Facebook agora, né, pede para me adicionar, que eu adiciono você lá para ficar inteirado nas informações de não só as minhas, mas como de outros pescadores aí, ok? Baixa o nosso aplicativo para celular, app.vc.br, dicas de pescas, leva o Dicas de Pesca para todo lugar aí, ok? Siga-nos no Instagram e no Twitter. Um abraço, galera. Tchau, tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho